É o Diego Sousa, é o Diego Sousa, é o Diego Sousa, o Reveston! O Adriano também aqui na defesa, olha a bola para o Jô, tentou o Matheus Vidal! Sensacional o Everton! O Vidal pegou bonito e o Everton numa reação espetacular, vai buscar e dá um tapa na bola! Toca de lado para o Marinho, disparou para o gol, Everton espalmou! Olha a sombra do Caio Jorge, divide o Everton com ele, a bola vai fora! Defendeu o Everton! Ele acertou todos os campos, em três cobranças ele acertou! O Gonzalez lá do lado para o Rodrigues, cruzamento, perigoso! Grande Everton! Sensacional o Everton! O Everton faz o primeiro gol do Palmeiras no Mundial! Uma defesa gigantesca do goleiro do Palmeiras! De novo com o Gonzalez, cruzamento feito! Olha a cabeçada perigosa outra vez! O Michel bateu o pé direito, o Everton! Defendeu o Everton! E defendeu com D maiúsculo! Foi lá e agarrou a bola! Lançamento é bom para o Luan Ramiro! Em posição normal, bateu de canhota o Everton! Não vem de trás, o Lucas encheu o pé e deu trabalho para o Everton! Bola quente pelo chão, dá trabalho para o goleiro! Gignac voltou a bola com o Quinhones! Gignac, ele é perigoso! O Everton de novo! Novo de novo, Felipe Silva abriu para Sobis! O Everton! O Everton fecha a porta, se agiganta! O Everton sensacional! O Everton! Um foguetaço do Nicão, uma pancada ali perto da esquerda, veja de novo. Forte mal feito, Coelho, pareceu bater colocado, Everton! Vai buscar o goleiro do Palmeiras. Dá para o Janderson, está na grande área, meia lua no tiro e primeiro bateu, Everton! Aviscou o Janderson, está acima do capitão do Palmeiras. Nicão, olha o furacão, Everton! De novo o Everton aparecendo para mandar a bola para a linha de futebol. Felipe Melo balançou o conjunto, pé direito, fez a fita, deixou dois pavereços na saudade, bateu para o gol, Everton faz a defesa. E agora eu sou o único, único, único. Eu era um garoto ordinário, até que eu pude a bola de futebol. Um toque de cabeça e um bom toque de cabeça do Camão, foi buscar o Everton. O Otero que vem para a cobrança, pé direito na bola dele, para a defesa de Everton. Temos um duelo em campo, Otero de um lado, Everton do outro, você vê essa bola. El Sônia partiu, bateu, defendeu o Everton! Voando para o lado certo e defendendo a cobrança de El Sônia! Batida firme, dá para o Patrick, cruzamento na boca do gol, atenção, espalma o Everton na cabeçada do Dalmerto! Dá um tacão lá para o goleiro do Palmeiras, joga para escanteio por outro mangro. Eu não tenho dúvida, se a gente fizer o nosso melhor, se a gente estiver comprometido, que a gente vai sair daqui e ficar a vitória. Atenção, nosso novo título! Vamos lá! Papai, te amo, meu amor! Que carinha linda! Todo suado, papai! Ei, é só poder subir, eu te trouxe aqui porque ele te ama, ama e te trouxe aqui para ficar nos ouvindo. Parabéns! Muito obrigado, meu amor! Música Eu falei ali há pouco, o que eu vou repetir? Pátria amada! O ouro é nosso, mas a glória é de Deus! Tchau, tchau.